Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à quarta pauta livre. Pauta livre, eu sei que na quarta-feira o pauta livre pro passado. O que acontece? O YouTube não tem gostado mais desse negócio aí, de assuntos delicados. Mas acontece que jornal, como que um jornal não trata sobre um assunto delicado? Como que eu falando de notícia, eu não posso falar do negócio lá? Da coisa aqui, da outra coisa ali? Não, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Então nós vamos diminuir a quantidade de notícias, infelizmente, para... Ninguém liga, né? A verdade é que os caras só querem se divertir. E nós vamos agora dobrar a quantidade de sábados abricus, que na verdade é na quarta pauta livre. Tá bom? Então na quarta pauta livre, e nós vamos começar hoje o vídeo sensacional! Que você já leu agora, né? E aí, se bem que pensando bem, leu o título, pensou assim, não, isso é só o chat do Uber. Nada, nossa, sensacional, mas pode ser divertido. Eu, pelo menos, acho legal. Eu, por exemplo, já tô no hype, tá rapado aí, tá no hype? Mão de vídeo, então, no oferecimento do nosso patrocinador, o Câmera Privé. O melhor site adulto do mundo. Converse com belas modelos para todos os gostos, tamanhos, formatos, gêneros, sabores. Não chegou sabor ainda, mas quando chegar sabor na internet, os caras vão lançar o Privé Sabor, tenho certeza. Aproveite com o nosso código, Privé Zé T Show. Adicione esse código aí, para ter 25% de desconto. Eu disse 25% de desconto no código Privé Zé T Show do nosso patrocinador, o Câmera Privé. Tenta esquerda, tenta direita. O senhor tem muito cedo, mas o senhor tem muito cedo, muito obrigado, câmera. Estamos juntos, um grande beijo. Agora vamos começar? Oi, eu sou o Cauê Moura e você está no chat do Uber. Vamos, 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 então, uma senhora, pode ser? Falta Livre não vai ter música? Tem que ter uma música, né? Quarta, pauta... A gente já fez salva do brinco com essa música. Qual a outra música que é muito, tipo, carne de... A música mais... Qual é a música mais carne de vaca que existe? É, Galopeira. Falta Livre... Não dá a ver. Smoking Water? É muito Jorge, é muito Jorge. Só tem velho reaça que eu ouvi de Purple. Vamos de... Vamos de... Não, deixa eu... É, vamos de... Entra na minha casa... Entra na minha vida... Ah, mas como que eu faço, então, é... Entra no meu quarto... Pera, pera, pera... Entra no meu canal... Entra na Quarta Pauta Livre... Nada a ver, buba. Vamos de... Foda-se, vai, vamos aí, vai. Oi, estou na porra da recuperadora. Cadê você? Aí o Uber... Deixa eu ser mal educado, o cara quer escrever porta. Escreveu toda a porra da... E quando o motorista quer meter o louco, ele quer saber, tá ligado? O qual... Pra onde você está indo, sabe assim? Pra não te levar pra alguma quebrada, pra poder estimar o preço, né? Mandou... Bom dia, qual é o nosso destino? E o cliente respondeu... Bom dia, eu não acredito em destino. Nem eu. O motorista fala... Tá solicitando o Uber pra deixar você no meio da ponte do Rio Negro? Aí o cliente fala... Não, não, não. No início da ponte. Ele fala... Ah, tá. Achei que essa hora ia se matar. Ó, preocupação, né? Imagina, mano... É... Não vou deixar você aí, não, mano. Vou deixar você direto ali no CVV, tá ligado? Tarei esperando em frente à casa, disse o cliente. Aí o motorista fala... Ok, entendido. Estamos a caminho. Aí o cliente fala... Estamos? Você e quem? Aí o cara... Eu e o veículo. Ó, mano, distraído. Mano, você é chato, mano. Vai, se muda. E o motorista evangélico? Ele vai pro bar? Não faça isso, menina. Vá pra Jesus. Aí ela, o quê? Ele... Jesus é o caminho, porra, mano. O motorista fala... Tô a caminho. Aí o cliente fala... Pode demorar. Estamos vendo os pênaltis da final do Paulistão. É o motorista teu também. Na hora que o Uber, você pode trocar uma ideia. Ele é brother. Por exemplo... O cliente diz... Sou cadeirante, ok? Aí o Uber fala... Tem que levar a cadeira de rodas? E o cliente fala... Não, não. Chegando lá, eu vou andar. Puta que pariu. O cliente impaciente fala... Tá vindo com Rolando? E o motorista responde... Estava com outro cliente. Só pela brincadeirinha sem graça, vai ficar a pé. Nossa, toma! Pera aí, eu tô defendendo o Uber. Os caras, pera aí. Não é assim também, né? Vem que o último que atacou os motoristas aí, o PC, né? Jurado de morte. Deixa quieto. Abraço pra todos os Uber do Brasil. No caos, hein, mano. Eu sou fã de vocês. Interrompemos a nossa programação. Bora fazer um informe da loja dessa letra? Você aí de casa sabia? Nossa, calma. O que acontece? A mulher do Pilates aqui do lado reclamou agora. Do barulho. Por que será? Eu nem grito. O meu canal vai completar 10 anos este mês. E a loja.descaletra.com.br Tá com promoção sensacional para comemorar. Não é todo dia que a gente completa uma década na internet, não é verdade, mano? Foram 10 anos de muita alegria. E 10 anos ao menos de vida também, por causa do tanto de estresse que é esse negócio aí. Então, se você não comprar uma camiseta, o meu pai vai morrer de fome. E logo eu vou ficar muito chateado. E se eu ficar chateado, não tem vídeo. Então, pensou? Não é que eu tô chantageando, mas se eu não comprar um moletom, vai acabar o canal, beleza? Moletons a 119,90. Moletom full estampa, 144,90. Nossas camisetas saem a partir de 49,90 e o nosso taco do Diágolo está apenas 129,90. Em loja.descaletra.com.br Tem um monte de promoção incrível lá, rapaziada. Não conferem, são panos de qualidade, são panos feitos com carinho. Todos eles saindo diretamente do nosso centro de distribuição, também conhecido como a casa do senhor Almir, meu pai. E do loja.descaletra.com.br 10 anos, quer dizer, de canal, de loja. Lojas não vai chegar a 10 anos se os caras não comprar, né? Tem a ver com essa fita aí também. Eu tô querendo comemorar uma década de loja, então, por favor, é isso aí mesmo, tá bom? Acabou, então. O cliente fala, terra nova. Aí o cara fala, poxa, Manu, eu vou pra Petrópolis. Aí, olha lá, eu tô pedindo uma corrida, não uma carona. E o Uber fala, e eu vou pra onde eu quero, o carro é meu. Mas é verdade, né? Tipo assim, viu? É um aplicativo de carona. Por acaso, eu não tô indo pra lá, então põe no seu cu, é verdade. Eu tô passando muita pano pros Uber aqui hoje, mano. O Uber falou pro cliente, você de novo, pede outro, ok? Aí o cara, não, por favor. Meu Deus, o que você fez no Uber do cara? Já pegou uns Uber pilantra ou um Uber que não quer cancelar a corrida? Ele não vai até onde você tá, mas também não cancela. Pra você cancelar, ele ganha cinco contos. Já viu essa fita? Ele pede o Uber, às vezes o cara fica parado na rua do lado 15 minutos e você fica mandando mensagem. Irmão, você não vai vir? E enquanto você não cancelar, ele tá ali aí, ele tá lá, tá ligado? Eu não cancelo, eu juro pra você. Eu abro o aplicativo do 99, eu pego um táxi, mas eu deixo a corrida rolando até amanhã e o cara que se foda. Aí o cliente falou assim, ó, eu pago a taxa? O motorista fala, se eu cancelar, eu perco a pontuação. Não, não posso, vou almoçar, não vou cancelar, valeu. E o cliente fala, vou dormir, também não vou. E vai ficar nessa, ninguém pega mais Uber, ninguém mais trabalha, vamos ver quem é mais louco. Aí o Ivan falou, arruma a sua localização, sou motorista, não carteiro. Moço, eu tô na Vila São José, voa que eu preciso trabalhar. Aí o cara fala, eu tô num carro, não tô num avião não. Homem distracted. O cliente, boa noite, por que você tá parado? Estamos com pressa. Aí o Uber responde, problema seu. Tá com pressa, sai mais cedo, caralho. Boa tarde, Tucson, nós vamos pra Vila Isabel. A motorista fala, Tucson é o carro. Boa tarde, Astra, como é que você vai, beleza? Boa tarde, Júlia, já estou em frente ao interesse solicitado, te amo. Aí a Júlia, eu tô indo, também te amo, moço. Aí ele, desculpa, escrevi errado. Ele escreveu o que o corretor falou, te amo. O motorista, cheguei, tô na porta do cemitério. Aí a mina fala, boa noite, minha mãe e irmã já estão saindo. Aí ele, do cemitério? Aí a cliente, isso. Aí ele, ave maria, ave maria. Motorista diz, tô dando a volta, como que você tá? Aí o cliente fala, bem, e você? Aí ele, não, sua roupa, como que você tá? Eu já vi uma vez, o cara vai tentar fazer um cadastro por celular. Alguém falou assim, por favor, manda uma foto. Aí ele mandou uma selfie. Aí ele falou, do documento, amigo, pelo amor de Deus. O cliente fala, estou em frente à Praça Pedro do Rio. É o motorista, joinha. O senhor tá indo pro destino? É o motorista, joinha. Ele vai me buscar? É o motorista, joinha. Foda-se, tá legal. Aí o cliente manda, vai demorar? Aí o Uber, sim. Quantos minutos tu acha? O Uber fala, se eu puder dirigir, eu acho que eu chego mais rápido. Tá parecendo aqui que tu tá parado em Sapucaia. Você acha que vai demorar mais quanto tempo? O motorista, tô cagando no posto, tá foda, dor de barriga, cagando. Ele escreveu duas vezes, pra garantir. Imagina o tamanho da caganeira do mano. Mensagem do Uber Fagner. Cancela que meu carro estragou. Ainda mais que esta merda de nota sua deve ser o capeta, anda a pé. Meu Deus do céu, Fagner. Caralho. Oi, onde você tá? O senhor tá ficando cada vez mais distante. O Uber responde, chorando. Nossa, acho que o corretor era chegando. Ou ele tá chorando mesmo, que triste. E o Fabiano? Olá, já cheguei. Aí o cliente fala, tô pagando já. Aí ele, isso, paga, não rouba, por favor. O cara falou, tô tentando, mercado caro, né? E o Fabio disse, se for roubar, avisa que eu já deixo o carro ligado. Alguém tem o contato do Fabiano aí, pra gente trocar uma ideia? E a nota de agradecimento do usuário. Robson, eu vi aquela olhada que nos dava pelo retrovisor. Apesar de você ser muito atraente, somos evangélicas e não podemos cair em tentação. Obrigado pela viagem de hoje. As meninas saíram como? Ai, meu Deus, Robson. Você passou direto. Vou fazer uma macumba pra você, tá, filha da puta? Vou falar que é 99. Vou mandar o Exu Caveira agora. O cara lá, não, Exu Caveira, é embaçado. Já deu o recorde, chegou lá, ela já tava como? Devantado essa tuba! E os Uber com medo de ser assaltado? Tô no final da rua. Uber, vou aí não. Aí a menina, são três mulheres, moço. Só queremos ir pra casa e o Uber. Se me roubar, eu jogo essa porra no poste. Aí o outro Uber fala, meu amigo, eu tô com o cu trancado de morrer nesse ponto de ônibus. Se não for vir, por favor, cancela que eu não quero virar estatística. É, não tá fácil Uber no Brasil não, cuzão. E pra finalizar, uma avaliação deixada pelo cliente. Tava atrasado e deu tudo certo graças a ele. Relâmpago McQueen. Tchau! Vocês gostaram? Tudo bem, gente? Fazer a quarta-feira pauta livre também? Vai ter que ser. Ah, tudo bem. Ah, não gostei. O que vai acontecer? Desculpa, né? O que eu posso fazer? Vamos reclamar com o YouTube. Vamos juntar uma galera e comer os caras na porrada. Eu sei onde eles trampam, viu? Pessoal do YouTube, só pra saber. Tô brincando. Aí pronto, desmonetizou por ameaça de, ah, vai tomar no cu, YouTube. Do caralho. Muito bem que é uma profissão legal onde eu posso xingar o chefe, né? Bom, senhoras e senhores, nos vemos então amanhã. Não esquece de se inscrever aí e ativar o sininho, porque como você sabe, tem vídeo todos os dias aqui neste canal, certo? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por ser esta pessoa maravilhosa. E tchau!